Galera, mostrando pra vocês aí, ó Dá um pouquinho de trabalho, porque é entulho Pra poder acertar, deixar direitinho, certinho Cheio de vergalhão, pra tomar cuidado Pra não puxar um vergalhão desse e bater no Para-brisa, né, da máquina É um pouco complicado, entendeu? Você der um puxão a mais aí, ele vem certinho no para-brisa Quebrou, acabou a obra Porque ele custa mais ou menos aí uns 800 contas aí, ó Entendeu aí? Você tenta fazer o melhor possível Tenta fazer direitinho Quebra o para-brisa, quem ainda sai como mal visto é o operador Falta de atenção Tem vezes que nem a culpa é tua, entendeu? Mas acaba ocasionando e... E é julgado mesmo assim Eu tô fazendo acerto, né? Já definiu já a altura que o rapaz tá precisando Agora eu tenho que puxar esse restante de material pra cá E passar a esteira em cima Pra dar uma selada Uma amenizada nessas... Nessas pontas de ferro, né? Daqui a pouco o serviço vai estar finalizado Eu venho com a parte do vídeo aí mostrando pra vocês Serviço quando estiver finalizado Valeu, galera? Obrigadão quem sempre acompanha meus vídeos aí Coração mesmo Agradeço a todos aí, tá? Eu vou... Vou terminar de espalhar isso aqui, ó Dá um pouquinho de trabalho Botão de vergalhão Mas quando eu terminar de espalhar isso aqui E passar a esteira Dá uma melhorada Isso aqui eu faço o vídeo terminando aí Mostrando pra vocês como que ficou Valeu? Um abraço aí, galera Um abraço aí Daqui a pouco eu tô de volta finalizando o vídeo Enquanto isso Veja um pouco aí o... Procedimento do trabalho aí Desenvolvimento aí Desenvolvimento aí Desenvolvimento aí